A empresária Ana Paula Mota veio cedinho da manhã ao mercado das flores para comprar produtos para o estabelecimento dela. E aproveitou para garantir o presente do próximo domingo, porque as flores não podem faltar. Não pode faltar porque as flores, por mais que sejam cinzelas, que tem um leque de opções aqui na Regias, a gente tem que garantir a flor para dar para esse dia tão especial, que é um dia internacional, um dia que soma muito para os lares. E as plantas, as flores em si, tem que ser agregado sim para essa data tão especial. As flores têm esse significado de demonstrar todo o carinho e o amor, especialmente nesse Dia das Mães. E por isso as expectativas são muito positivas. De acordo com a Associação do Mercado das Flores, esse ano as vendas devem aumentar em cerca de 30%. Para isso, o funcionamento aqui do mercado vai até o próximo domingo com abastecimento todos os dias. O que mais sai Dia das Mães é orquídea, planta com flores. Orquídea, calanchói, antúrio, lírio da paz, são os quatro itens que mais vendem no Dia das Mães. Outra opção, que também está bastante em alta nesse período, são as cestas para o Dia das Mães. A dona Bibiana, que há mais de 20 anos trabalha com doces e salgados, resolveu aproveitar a data para alavancar as vendas e incrementar o negócio. A gente personaliza, a pessoa manda foto, a gente manda um recadinho, vai toda personalizada. Manda as fotos, o que quiserem mandar, a gente coloca na cestinha. A demanda está grande, a gente aumentou a produção, mais pessoas estão aqui. E a gente está recebendo ainda encomendas, trabalhando a todo vapor. O filho da dona Bibiana é quem cuida da parte financeira. E apesar de estar entrando agora no ramo, disse que as expectativas de vendas são as melhores possíveis. A gente já tem encomendados mais ou menos umas 15 e a gente espera que passe de 50, né? A expectativa é grande, a gente espera ter muitas cestas aí para vender e conseguir entregar. Entre flores, doces e guloseimas especiais, o que tem de mais importante é o sentimento. Aquele colocado na produção de cada item, na atenção na hora de escolher o que presentear e o mais puro e verdadeiro de todos, aquele que está dentro de casa, no coração.